E aí, pessoal, beleza? Mais uma agilibridade. Snowbreak? Então, eu troquei aqui, eu coloquei a... Xing Xing. Ela podia ter uma outra skin, né? Esse aqui tá muito comportado. Se é que vocês me entendem. Então, vamos ver o que tem pra fazer aqui na base. Só um momento. Alguém quer... Oh, tem peças do... Quebra-cabeça. Tem mais? Não, 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 não. Alguém me deu peças do... Quebra-cabeça. Maravilha, maravilha. Ó, tem... Cinco, três. Tem cinco aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Aí, eu vou no segundo andar. Tem três aqui. Um. Dois. Três. Acabou! Alguém acho que quer falar comigo. Ficou ver você aqui. Ela também é até que bonitinha, mas eu não gostei dessa parte que tem cabelo Rastafari. O que é que eu não consigo mudar, cara? Querutas menina. E também não adianta também ficar fazendo porque o resto assim só prata. Três vinte de prata é muito pouco. Pra tanto esforço. Melisinha, vou dar uma saída. Kimuchi! Vamos aqui, pegar todos os quests, adicionar, opa, opa, opa. Vou ter que gastar esse aqui, Operational, logação desse, eu já posso palmar uma arma, aí o resto eu vou tentar fazer esse aqui. Vou ter personal files. Estou... Estou... Aí eu vou ter que upar aqui, cadê, 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 opa o personagem. Xancheng. 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 Weipong. Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar. Ah, não posso esperar para eu chegar no level 80. Acho que uma ou duas semanas eu chego no level 80. Não posso esperar para você. Não posso esperar para você. Eu já me recebi uma missão. Eu ainda mais gostaria de lutar por minhas próprias razões. Minhas lembranças nunca se abençam. Os bons e os ruins. Quer dizer, são apenas... São todas minhas partes. Tem que gastar. Oh, yeah! Cara, eles estão dando assim tanto... Encont barrels tudo. Tentei jogar essa bosta de Love degustion. É muito difícil. Fiquei parte. Como escolher seu inimigo... É muito saudável. Falta-se-se. vou ter que gastar esse aqui, 8.4 Limited, já comprei essas armas Sold Out Eu comprei? Essa eu comprei 9, vou comprar um desse Ui, é 300, cara Gastei tudo Cara, 137, acho que dá pra opar uma arma Eu vou pra arma daquela lá Magus HP, 26.000 Ataque 399 3, 2 Ah, vou, o Palma dela Ui, eu vou, o Palma dela Cara, minha vontade de botar no level 80 Cara, não sei se vai sobrar grana Iê, iê Level máximo Finalmente eu tenho ela no level máximo Level Super Ultra Mega Blaster Beleza, 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 beleza Vai chovou pra Shinshine Porque ela vai me dar Healing E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, então eu vou fazer, vou tentar fazer esse Paradoxical Dispatch, vou fazer o Paradox, vou tentar mais uma vez no level Hard, então vou esse aqui, Hard, High Focus, yeah, vou tentar dessa forma, vamos ver se eu consigo me virar no level Hard, não vou se encontrar seus opres, não vouRecordar- righto já não vou embora. B Pennsylvania идет pra gente. A INCOMENEURA E COME INERSE U Apostanol! E ainda não vou conseguirwhichical pra gente. O E está, então, esse bloqueio é o Rodrigo. Posso ter me右 no comboiro ou não vai ver se encontrar com a gente. Daipe de um Mensis livre? Tras peçinho eu, eles vão se encontrar com a gente. Os puro undertaken para vocês. Aεται de uma Packons estão pronta mudando o partido de um 구 Hollywooduco, Vai bosta Agora peguei o jeito dessa bosta Ohohohoho 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 Cabo 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 Uhhhh Na 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 Uhhh Uhhh Quando eu... Ok, ok, ok Combate eu quero um... Random Event E aí 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 Que E aí Interessante Better Supply Implicated I'll take my help. Get your power fast. Let's take your good cards. I'm sorry to help you on the same way. Tchau. Tchau, tchau. Cara, esse Shin Shin é muito bom de suporte. Vamos ver o que ele vai me dar. Combate por enquanto tá de buenas. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Combate Combate Interferences A 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, finally. Supplies are in place. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, mano. Oh, boss. Oh, boss. Puta que pariu, velho. Tchau. 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 Oh, final. Consegui. Tchau. 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 Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.